Vamos colocar no seu banner do YouTube, pessoal, pelo celular, links clicáveis, ó, vou dar o zoom aqui pra que vocês possam enxergar Tá vendo aqui, pessoal? Temos aqui, ó, Viver de YouTuber, temos aqui o blog DPC e a página do Facebook Vamos aprender como colocar esses links aí pelo celular, beleza? Primeiramente, vou mostrar a vocês, né? Tem que colocar um banner, galera, porque se o seu canal não tiver essa imagem de banner ali, ó, não vai funcionar Você tem que colocar um banner, eu vou alternar, eu vou entrar no meu outro canal, DPC Clicar aqui no meu outro canal e vocês vão perceber que ele não mostra, pessoal, o link, tá vendo? Aqui em cima só tem aqui, ó, pra se inscrever, ó, não tem a parte de link Porém, no YouTube, galera, ó, no canal DPC Júnior, eu vou clicar aqui, ó, meu canal E se eu clicar aqui na parte superior, você vê que tem dois links, Instagram e WhatsApp E no DPC Tutoriais Oficial, vou clicar aqui pra mostrar a vocês, ó, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco links Porém, só mostro três, por que isso? Vamos aprender aqui como configurar, colocar os links visíveis no banner, beleza? Primeiro, vamos estar abrindo aqui o nosso navegador, galera, ó, e você, se você não tiver um banner, né? Eu vou baixar um aqui pra mostrar a vocês como é que eu coloco ele na hora, ó, favoritos Baixar esse aqui, vou clicar aqui, galera, em baixar, ó, JPG, fazer o download Pronto, eu fiz o download dessa imagem, galera, vamos agora colocar, né, ela no nosso canal Primeiro, eu vou entrar no YouTube Studio aplicativo Clico no ícone do meu canal na parte superior direita Editar o perfil do canal Aqui, eu vou clicar, pessoal, nessa fotinha aqui, ó, vou escolher entre suas fotos Seleciono aqui onde eu acabei de baixar Aqui, você pode estar ajustando, galera, ó, pronto Salvei, eu tenho que ter esse banner aqui no meu canal, viu, galera? Você também tem que ter para ativar o link clicável, né? Pronto, volto Agora vamos abrir, né, o navegador novamente E vamos digitar aqui, galera, ó, estudio.youtube.com Pronto, estudio.youtube.com Nele, você confere se está logado na conta desejada Pessoal, na parte superior direita, ali eu vou trocar a minha conta, ó Alternar para DPC Júnior Se o seu celular não abriu o YouTube Studio pelo navegador Vou deixar o link na descrição para resolver esse problema, beleza? Após isso aqui, galera, está dentro do YouTube Studio pelo navegador Vamos clicar aqui na lateral esquerda, né? Nesse íconezinho aqui, ó Vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem De personalização Pronto, chegamos aqui na parte de personalização Vamos aqui em cima, pessoal Informações E aqui, galera, você vai rolar Repare aqui embaixo, ó Eu vou dar um zoom para que vocês enxerguem melhor Links Vocês estão vendo links? E aqui embaixo, ó Link no banner Mostre quais links você quer que apareçam No banner da página inicial do canal Aqui eu botei aqui, ó Primeiros cinco links Só que eu só tenho dois Como é que você vai acrescentar? O ideal aqui, galera, é botar primeiro os três links, né? Porque cinco fica embolado E eu boto primeiro os três links Venho aqui agora, pessoal Adicionar link Aqui temos o nome Instagram WhatsApp Ao lado, pessoal Você vai colocar o URL do Instagram e do seu WhatsApp, entendeu? Vamos agora aqui, ó Adicionar um link, ó Vou botar link E aqui eu vou digitar aqui, ó Canal DPC E ao lado, galera, ó Eu vou digitar o URL Onde é que está o URL do seu canal? E eu aqui já tenho, pessoal Um Yo Tube Pronto Isso aqui é um atalho, galera Que você tem como fazer Vou ensinar também se você quiser saber, né? Só com algumas teclas você coloca os links Está vermelho por quê? Porque tem um espaço no final Você vai apagar Ficou azul Está tudo ok Então eu coloquei Três links Clicáveis, pessoal Agora no banner do meu canal Eu vou aqui em cima, ó E vou clicar em publicar Por aqui também você pode colocar o branding, pessoal Que é a parte aqui, ó Da imagem Está vendo aqui? Que já está com a imagenzinha Qualquer coisa você clica aqui em alterar Ou outra coisa e tal, beleza? Agora vamos abrir aqui o nosso canal do YouTube Pelo navegador E você vai perceber que o meu canal agora, pessoal Seu canal tem três links clicáveis, ó No bannerzinho Não apareceu porque ainda não está aqui a versão para desktop Boto aqui a versão para desktop, né? Nos três pontinhos na parte superior E marca essa caixinha aí, beleza? E agora vocês vão perceber, galera, ó Que ele está com o link clicável Vou clicar nele Seu canal Pronto, galera Na parte superior direita, ó Se vocês prestarem atenção Temos aqui, ó Instagram O WhatsApp E o canal do YouTube Que eu acabei de botar Se eu clicar aqui, ó Pessoal Vai levar direto para o canal do YouTube DPC Tutoriais E no canal DPC Tutoriais Eu clicando aqui, ó Temos aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco links clicáveis Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Para fortalecer DPC Tutoriais, pai Tchau, tchau 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 Tchau.